O museu entrei em casa, agora é para os mais novos. Os desenhos estão em casa. Maria Helena conheceu Arpad quando estudava em Paris. Foi amor à primeira vista. Casaram-se e viveram juntos 55 anos de aventuras. Ao longo desta vida a dois, Maria Helena Vieira da Silva desenhou e pintou Arpad desenhos na intimidade. Arpad retribuiu, pintando e desenhando muitas vezes esta mulher que amava. Desafio. Pega num papel e desenha quem está contigo em casa. Atenção. O maior desafio deste desafio é incluir no desenho muitos detalhes, tanto das pessoas como do espaço onde estão. Os materiais necessários são o papel disponível, mas evita gastar papel higiênico nisto. Para desenhar, podes usar o que tiveres aí em casa. Podem ser lápis de carvão, lápis de cores ou canetas. Desenhar é preciso. Até uma esfera gráfica serve. Vamos começar? Partida, lagarta, fugida!